Gente, eu ia gravar vídeo de estambulgais, mas infelizmente não deu pra gravar. Então vamos jogar zuba mesmo. É porque tinha dois colegas da escola pedindo pra gravar estambulgais, mas não deu. Ah, Nicolas, por que você não baixa o estambulgais? Porque não tem espaço. Gente, hoje a gente vai jogar aqui de mole, porque eu sempre quase jogo de mole. Meu Deus, travou. Que bom, gente, voltei aqui e vamos. Tchau. Eu tô bem concentrado. Ah, meu Deus, bom. Eu deveria ter usado o kit agora. Ah, não. Socorro, socorro, socorro. Não, sai daqui. Tô nem indo, eu vou pegar esse daqui. Ah, ah. Vou pegar essa granada aqui que ela é boa. Olha o nívelzinho daquela, a Nixie. Ah, vai ser fácil, fácil ganhar dela. Oxe, não foi não, porque... Ah, eu vi. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu vou ficar pedindo perdoa. Não me mata, não me mata. Ele não me mata mesmo. Ai, Ara. Acerta, acerta. Boa. Finalmente, agora, as chances de eu morrer é pouca. Muito pouca. Vou pegar esses barrios aqui, que eles vão me ajudar na vida brancinha branca. Que se eu morrer, vai gastar a minha primeira vida, que vai ser a vida branca. E a segunda... Só vai gastar quando for depois. Oi, gente. Esse vídeo não vai ter nada de cortes. Por isso que vai ser bem rápido. Porque os que tem cortes... Ah, não. Sai daqui. Sai. 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 Sai.